Desde que eu te conheci, naquelas tardes vendo o sol se pôr Que eu procuro descobrir, novas maneiras de cantar o amor Sempre tantas emoções, uma aventura que não tem mais fim Que eu celebro nas canções, que eu fiz e que você fez pra mim Te falei de todos os detalhes, do meu ciúme e da minha paixão Minhas viagens pelos sete mares, começo de um namoro no portão Te falei dos beijos no cinema, foi só por isso que eu corri demais Com a cabeça cheia de problemas, além do horizonte encontro a paz A mesma paz que o seu sorriso, me traz na hora de dormir É tudo aquilo que eu preciso, e eu já não posso mais fugir Falei dos traumas, almas gêmeas, na hora de se despedir Falei de sexo, macho e fêmea, e eu não vou me repetir Nem não vou dizer mais nada, fecho os olhos e me beijem outra vez Minha amiga amante amada, o amor faz suas próprias leis Nos amamos como se fosse a primeira vez Te falei de todos os detalhes, do meu ciúme e da minha paixão Minhas viagens pelos sete mares, começo de um namoro no portão Te falei dos beijos no cinema, foi só por isso que eu corri demais Com a cabeça cheia de problemas, além do horizonte encontro a paz A mesma paz que o seu sorriso, me traz na hora de dormir É tudo aquilo que eu preciso, e eu já não posso mais fugir Falei dos traumas, almas gêmeas, na hora de se despedir Falei de sexo, macho e fêmea, e eu não vou me repetir E não vou dizer mais nada, fecho os olhos e me beijem outra vez Minha amiga amante amada, o amor faz suas próprias leis Nos amamos como se fosse a primeira vez E não vou dizer mais nada, fecho os olhos e me beijem outra vez Minha amiga amante amada, o amor faz suas próprias leis Nos amamos como se fosse a primeira vez Minha amiga amante 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 A CIDADE NO BRASIL